Tá procurando produtos a partir de R$ 1,99? Na novinha você vai encontrar até mais barato, certo Maurício? Tudo que você precisa, utilidades domésticas, cerâmica, alumínio, brinquedos, limpeza, enfeites de Natal, muitos presentes. Exemplo pra você, tá? Lixeirinha, essa daqui é importada da Argentina, é nova. Quanto é que vai sair essa daqui? R$ 3,50. R$ 3,50, olha, são duas lojas, uma na Joaquim Nabuco e essa aqui onde a gente tá gravando, a Alameda dos Maracatins, 888 em Moema. Só um lembrete, quer enfeite de Natal? Vem aqui na novinha, tá? O telefone é o 3173-1027, 3173... Não vai perder, hein?